Professor, de uma forma definitiva, o que é a prova técnica simplificada dentro da perícia? Vamos falar sobre esse assunto? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prazer, quem fala aqui é professor Lili Pratt, qual é o nome da JusExpert? JusExpert.com, sem dúvida nenhuma, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. Bom, aqueles que não me conhecem, sou perito, sou advogado, sou professor há mais de 20 anos aqui de São Paulo. E, obviamente, já com tantas viagens que fizemos, como o remoto que nós temos, ou online EAD que nós temos agora, atingimos, obviamente, todo o nosso Brasil. Nós, aqui da JusExpert, pessoal, temos alunos praticamente em todos os estados da federação. Faça uma simples pesquisa aqui na Rede Mundial de Computadores e você verá que realmente é escola referência no Brasil. E eu tenho orgulho de ser o professor exclusivo aqui da casa. Pessoal, antes de falar, é escola que mais nomeia, não é? Olha o caso do Arthur, meus caros amigos. Recebeu duas nomeações ontem e mais uma nomeação na data de hoje. Então, meus parabéns, Arthur. Aqui é a prova viva, pessoal, de quem realmente se dedica, persiste, segue nossas orientações, sabe? Encarna os desafios. Ou seja, é uma pessoa que realmente busca aplicar o conhecimento de forma muito clara. Aquilo que aprende aqui tem um resultado. Então, parabéns ao Arthur. Ó, prova técnica simplificada, pessoal, está no artigo 464, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nada mais é, pessoal, do que a possibilidade ou a hipótese do juiz fazer o quê? Porque chamar um determinado perito para dar o quê? A sua opinião sobre aquele assunto. Aí perguntas clássicas, não é? Eu vou ter acesso antes do processo, professor, para poder falar para o juiz? É lógico, né, meu filho? Para ele ficar no achismo. Quanto tempo antes? Normalmente 15, 20 dias antes, tá bom? Como é que eu apresento esse documento ao juiz da prova técnica simplificada? Pode ser uma folha com esclarecimento simples, porque se ele quiser algo maior, tem que pagar aí como laudo, né? Não como uma opinião apenas. Ou ele pode te chamar para uma audiência. Ai, professor, mas audiência? Você tem medo do quê, meu cara? Se ele te chamar para uma audiência, você já informou que é de outro estado? Que é de outra cidade? Que tem que ser feito de forma remota? Então você receberá o link e vai fazer a audiência remota. Hoje ele vai te perguntar, por que essa assinatura é verdadeira ou falsa? Qual a conclusão do senhor? Você fala, essa assinatura é verdadeira, é falsa, porque realmente não condiz com a assinatura padrão. Então, realmente o ataque é totalmente diferenciado, o remate é totalmente distinto. Ou seja, você explica mais ou menos aquilo que você achou. Mas eu não vou lembrar de falar. Então, pelo menos escreva isso no papel. Excelência. Inclusive, eu anotei aqui alguns pontos, como eu anotei aqui as aulas para poder falar para vocês agora. E você vai lendo. Também não tem problema nenhum, tá bom? Então, queridos, o importante é avisar sempre no momento do aceite que você é de outro estado, que você vai fazer de forma remota, que não compensa você ir até outro local. Ainda mais se for a pessoa que vai fazer essa prova técnica simplificada, normalmente paga-se um salário mínimo. Normalmente. Tá bom, gente? Pode ser menos, pode ser mais. Mais um parâmetro aí. Gente, para dar uma opinião, em menos de cinco minutos, numa audiência, ganhar um salário mínimo, não tá bom. Se você não quiser, eu acho pouco, professor. Não tem problema. Se você for nomeado, recusa e me indica, que eu vou aceitar todas. Não tem problema nenhum. É que nem quando o aluno é nomeado justiça gratuita. Ah, eu não vou pegar. Eu quero me valorizar no mercado. Não tem problema. Se você for nomeado como justiça gratuita, renuncia. Fala, eu estou renunciando por motivos particulares e indica o professor Gleib e coloca lá meu contato. Eu pego, até hoje, até hoje, pessoal, eu pego justiça gratuita. Por quê? Porque eu sei que aquilo é a porta de entrada, meu filho. Se vão me pagar trezentos, quinhentos, oitocentos, mil reais, não sei. É a porta de entrada para aquela comarca. É a porta de entrada para aquele juiz me conhecer. E assim vai. Entendeu, pessoal? Então é assim que nós trabalhamos, pessoal. De uma forma clara e com vontade de trabalhar. Legal, né? Quer saber mais, pessoal? Vem. Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né?